Faz o fo... Oxe, agora tá preto sem a tela, feio Salve, salve, rapaziada Luiz... O cara tem uma voz grossa Salve, salve, rapaziada Luiz Neto falando E depois de muito tempo Bota a musiquinha de Deus Unboxing no canal Isso mesmo E galera, eu trouxe uma novidade pra vocês aqui Só aponta aqui pra eles verem Aponta, aponta aqui Foca, foca Vocês estão muito curiosos, né? Não sei Galera, ó aqui, ó Olha essa belezinha Dessa lixa Eu tô aqui hoje pra apresentar pra vocês A minha nova parceria Aqui, Rabacook Pra quem não sabe o que é Rabacook Vai ler a Bíblia que você vai entender Certo? Segue o cara no Instagram aqui já, ó Lixinha gringa Ó, mesma fabricação da Mobi Não Dá um zoom nisso aqui Cara, vocês tem noção do que é isso? Vocês tem noção? Rapaziada, esse aqui é um modelinho liso, ó Rabacook Modelinho liso Tem esse modelo aqui, ó Tem esse modelo aqui, ó Oxi, achei que era doce Esse modelinho aqui, ó Saco inscrito aqui, ó Rabacook Aqui já Entortei um pouquinho Ó, tá ficando legal Mostrou atrás, né? Ó, e ainda tem Vem esse bonequinho animal aqui, ó Pra você fazer um quadradinho depois E colar no seu armário Olha só como fica aqui, ó Galera Fica só um escritinho aqui, ó Fica mó bonitinho no shape, tá ligado? E também emborrachado, ó Detalhezinho aqui pra vocês Vou mostrar Emborrachado Dá pra você colar e descolar Tipo aqui, ó Segurou meu cabelo aqui Tá Tem outra lixa aqui igual Outra lixa igual Que eu vou passar direto aqui Deixa eu ver essa aqui Essa aqui é outra lisa E eu particularmente Essa aqui é o que eu mais gosto Porque Foi inspirada em mim De boné pra trás Do bonequinho Lugo, ó Ó, deixa eu mostrar aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Ó Tá vendo? É o bonequinho E, mano, essa aqui é o que eu mais gostei Que é um bonequinho de boné pra trás Que é o loguinho Ó como fica aqui no azul No azul 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 Nossa, que burro E tava raspando tudo na outra Então, rapaziada Essas aqui são as novas lixas aí Que eu vou estar usando Eu já testei Três lixas dessa daqui Já usei todos os modelos Ela realmente Ela realmente dá pra botar E dá pra você tirar Eu vou fazer uma coisa que Raramente Eu faço aqui Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês Em primeira mão Como funciona A cola Dessa lixa Você pode Reutilizar Ó Deixa eu tirar Deixa eu botar Isso aqui pra cá Eu vou tirar Metade Peraí que eu vou pegar um cheiro Oxe Era um pause Na produção, cara Vai lá Tá gravando já Que produção é essa Que para Que dá um pause No meu vídeo Que produção é essa Tá Voltando aqui Eu tô mais triste agora Voltando aqui Eu tenho o shape Ó Isso aqui Pra quem não sabe Isso aqui é o shape Ó Shape Vocês É Vocês shape Shape vocês Vocês shape Shape Eu Shape Lixa Eu Lixa Shape Ó Rapaz Vou mostrar pra vocês Aqui ó Ó Como a lixa Dessa cola É foda Vou botar aqui ó Ó Como a lixa Dessa cola É foda Ó Produção Se você não sabe A lixa São grãos Que fica em cima Da cola Tá Se você não sabe Isso Se você não sabe isso Isso aqui ó Ó Fica assim São grãos Que estão em cima Da cola Eu pensei que você ia falar A cola dessa lixa Não a lixa dessa cola É Era pra ser isso Mas Aqui ó Botei Puta Botei errado O que que eu O que que eu vou fazer Eu botei errado A lixa Não se preocupe As lixas Rabacook Tem a melhor Tem a melhor Colar Põe atente o gás Põe atente o gás Eu posso tirar a lixa Sem ela perder a cola Como assim Como assim Como assim Como assim mano Olha isso aqui A cola tá intacta Eu posso colar Quantas vezes eu quiser E posso tirar Isso mano Não é brincadeira mano Não é brincadeira E Novo de novo Quando você vai conseguir Uma lixa dessa Quando Quando Você não sabe Eu vou te dizer Agora Ó Ó Dá o zoom aqui Produção Arroba Ó www.instagram.com Barra Rabacook Você vai entrar lá Eu vou pegar meu celular Eu vou mostrar pra vocês Se esse der o foco Né Você abre o seu instagram Você clica em procurar Escreve Rabacook Você vem aqui Clica Ô Caralho 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 Você clica Aqui Dá um like Já tinha deixado o like E Clica aqui Escreve Ô Porra Assim ó Send message Você escreve Assim ó Eu quero Uma lixa Rabacook Co Como faço Para Ó Comprar Obrigado E envia E Amanhã Você vai receber Nas suas mensagens direta As instruções Rabacook Rabacook Vai ter É Vai ter aqui ó Vai ter As instruções aqui ó Rabacook Os modelos Rabacook Clean Adquira qualquer um dos três modelos de lixa Por apenas R$ 39,90 A vista 10% De desconto Enviamos para Todo o Brasil Então Você só precisa Entrar em contato E pedir pra ele Que ele vai te mandar lixo Por apenas R$ 39,90 E se você pagar a vista Você ganha 10% De desconto Entendeu Um beijo Meus inscritos do canal Obrigado Pelos likes Obrigado Eu não estava mostrando isso aqui Será Estava desfocado aqui Quando a câmera do cara é boa É outra coisa né Mas quando eu quero filmar Nunca foca em mim Se não foca em outra coisa Mas é isso aí então rapaziada Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Das novas lixas aí Eu particularmente Eu gostei Vocês sabem que se É um produto que eu não gosto Eu não uso E não venho aqui aprovar Pra vocês Então tá aí rapaz Depois de muito tempo É um produto bom Pra vocês usarem Aprovados Pelo Atleta Luiz Neto Ok Um beijo pras meninas Que estão assistindo E é nóis Pros humanos Deixa o seu like E se inscreve Aqui no canal Aqui embaixo Mano Por favor Clica Nesse sininho E ativa as notificações Pra se não perder meu vídeo Filmeza Falou Valeu Júlio Valeu É nóis então E aí Ok Ok Obrigado.